Como fazer as sementes germinar da palmeira rabo de raposa? Vou fazer um vídeo aqui para você, semente que ela está sem germinar, aqui tem terra normal, você pode usar terra, você pode usar areia, que não terá problema nenhum, areia média ou areia fina. Ok? Vou colocar bem juntinho uma da outra, que não terá problema nenhum, deixe aqui por 20 dias que você vai ver que vai estar algumas sementes germinadas, certo? E aí Ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toda a semente de rabo de raposa você pode fazer desse jeito aqui que você não vai perder. Olha como elas saíram aqui, tá vendo? São todas sementes de rabo de raposa, tá vendo? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? 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 Eu falei pra você, tá vendo ali? Tá? Tá? Sempre de cabeça, sempre de ponta para cima, ok? Então tem um forte abraço e que Deus abençoe. Tá? Tá? Tá?